Eu tenho um chamado da Beatriz Manfredini, que ela trouxe a confirmação de mais 12 casos da variante Omicron no Distrito Federal. E para entender o risco dessa nova cepa, a gente conversa agora com o infectologista Renato Kifuri. Renato, muito boa tarde. Obrigado por ter atendido a Jovem Pan News. Renato, a gente está observando essa chegada da nova cepa e nós tínhamos até uma expectativa, vamos falarmos aqui nos bastidores, ah, daqui a um mês. Mas não, foi muito mais rápido, ou seja, ela já estava presente no nosso cotidiano, quando inclusive nós fizemos uma entrevista. A pergunta é, o que nós estamos percebendo, o que a comunidade internacional está percebendo em relação à nova cepa? É justamente esse poder de contaminação? Os casos graves, eles não estão aparecendo? Como o senhor avalia a presença dela, dessa nova variante Omicron aqui no Brasil? Bom dia, William. Bom dia, Mariana. Sempre um prazer estar com vocês aí no News. Sem dúvida, essa acho que é uma preocupação, que o mundo está se voltando, né? Ao identificarmos essa variante com essas características genéticas, a própria Organização Mundial da Saúde, uma variante que não vinha, assim, aos poucos se espalhando, na detecção já decretou imediatamente, foi a primeira vez que a OMS faz isso, como uma variante, a classificou como uma variante de preocupação. Exatamente pelo seu potencial maior de transmissão, que vem se confirmando, né? Então, passamos aí uma semana da primeira identificação dos casos, e nós temos aí 30, 40, 50, a gente vai perdendo a conta até o final do dia, mais 10 países vão reportar, e eu acho que virtualmente, em mais uma, duas semanas, ela já vai estar presente, e praticamente em todos os países do mundo você vai ter detectado. Começa-se assim, uma variante de alta capacidade de transmissão, com fitness, que a gente chama de fitness viral muito bom, ela tem uma boa performance, ela se espalha primeiro nos países, e depois a gente vai começar a detectar, acredito que daqui uma ou duas semanas, casos aqui no Brasil de gente que nunca saiu para fora, nunca viajou para a África, nunca passou por lá, quer dizer, a transmissão vai se dar aqui no próprio país mesmo. O que nós ainda não sabemos, William, e eu acho que isso é fundamental deixar claro para quem nos acompanha, se essa circulação que a gente vai vivenciar agora vai se traduzir numa nova onda, em mais hospitalizações, em mais casos, entre aqueles vacinados, se a vacina vai continuar protegendo, isso tudo está muito incerto ainda, então acho que seria uma ousadia qualquer um que vier aqui hoje dizer, dizer que a vacina é mais grave na criança, dizer que vai trazer mais leitos de UTI, nós podemos nos preparar para tudo, sim, mas é, e hoje não há evidência nenhuma que nos permita dizer com segurança que a variante vai ser mais agressiva, que vai levar a mais casos, que as vacinas vão funcionar ou não, nós temos algumas vantagens, né, a nossa vantagem é uma vacinação mais recente, nós estamos oferecendo reforço para quem está perdendo a população, nossas coberturas vacinais são altas, eu acho que a gente precisa acelerar alguns processos, primeiro vacinar mais, o maior número de pessoas, incluir crianças, assim que avisa a liberar a vacina de 5 a 11 anos, cobertura elevada, homogênea, segunda dose para todo mundo. Segundo ponto importante, reforço para quem perdeu proteção, mais de 5 meses, dose de reforço. E o terceiro, é exigir que se entre no país somente indivíduos vacinados, não é possível, William, aqui isso é um paraíso de quem não toma vacina, entra aqui só com PCR, se a gente adicionar esse filtro, somente esse filtro que funciona muito mais do que fechar fronteira para daqui 5, 10, 20, 40 países, isso não vai atrasar a entrada do vírus, o que ajuda, na verdade, além do PCR, nós adicionarmos esse outro filtro que seria exigir vacinação. Doutor, aproveitando que o senhor tem falado sobre essa questão da vacina, agora, essa questão do passaporte vacinal, ele está dividindo muito aqui os órgãos e as entidades brasileiras, né? Visa, Ministério da Saúde, Governo Federal, enfim, eu gostaria da sua opinião se, de fato, o passaporte vacinal seria uma saída para esse momento que a gente vive hoje, e se uma segunda questão que tem sido, uma possibilidade que ainda tem sido aventada aí pelo governo federal, que seria, então, que essas pessoas entrassem no Brasil de duas formas, ou tendo, apresentando esse passaporte vacinal, ou para aquelas pessoas que não desejem, então, se vacinar, que essas pessoas entrem, mas fiquem 14, de 14 a 15 dias em quarentena, e aí sim, depois, possam ter vida normal aqui no país. O senhor acha recomendável? Olha, Mariana, eu acho que quanto mais filtros você coloca, é melhor, né? Nós precisamos ver o que nos interessa. O teste do PCR hoje, como está sendo feito somente, ele tem um valor limitado. Você pode adquirir o vírus um pouco depois, o teste pode falhar. Se você adiciona comprovação de vacinação, você, obviamente, diminui a perda. Se o indivíduo vacinado transmitir é possível, é possível, mas é bem menos possível do que aquele que não tomou vacina. Fazer quarentena seria o ideal. Se você põe todo mundo que entra no país 14 dias isolado, mas isso também é muito difícil de ser feito, isso tem um custo, isso envolve muitas outras questões. Então, acho que colocar em quarentena, acho que as medidas devem ser somadas, e não ou. Eu acho que hoje o mais prudente, rápido, barato, e que não traz nenhum prejuízo para o brasileiro, nem para o viajante, é exigir, como na reciprocidade se faz na maioria dos países. Você, Mariana, se quiser ir para os Estados Unidos hoje, para 90% dos países da Europa, você não entra sem apresentar sua carteleta de vacina. Por que que aqui é? Pode. Por que que aqui é um paraíso, é uma zona franca de não vacinados? O turismo daqueles negacionistas? Não pode ser, não pode. Isso é o mínimo que a gente tem que exigir. Isso colabora com estímulo à vacinação para todos. Quantos não tomam vacina de febre amarela só porque vão viajar? É esse o mesmo raciocínio. Ele vai querer vir no Brasil, ele precisa vir, ele tem um curso, ele tem uma viagem, ele vai querer fazer turismo? Aqui se exige. Ninguém discute febre amarela quando vai viajar para qualquer outro país. Por que que tem que discutir Covid-19? Essa é uma ferramenta que a gente já devia ter lançado mão e que beneficiaria muito a introdução desses estrangeiros e ajudaria a bloquear o número, a velocidade de entrada da Omicron aqui no país. Kifuri, o nosso comentarista Felipe Bueno tem uma pergunta para o senhor. Doutor Kifuri, muito boa tarde. Política pública. Algumas cidades, entre as quais a capital paulista, anunciaram a suspensão de festividades. Vou pegar como exemplo o Réveillon de São Paulo, que atrai multidões à Avenida Paulista. Porém, essa medida não inibe as festas particulares. E a gente sabe, na primeira onda, lembrando da primeira onda, eu mesmo fiz algumas reportagens, circulei por áreas periféricas de São Paulo e por bairros nobres de São Paulo e vi que a proibição de festas, a proibição de concentração de pessoas não era respeitada. Isso independentemente da classe social. Então, dá a entender que o Estado, ou o município, enfim, o Estado enquanto instituição, meio que lava as mãos, diz, a minha parte está feita, mas joga para a sociedade a responsabilidade de fazer ou não as suas comemorações particulares. No seu entendimento, como especialista, deveria ter um passo além com relação a essas concentrações particulares que certamente nós teremos daqui até janeiro? Você tem toda razão. Acho que o que a gente viu ontem, por exemplo, em Minas Gerais, com o Atlético campeão, o que nós vimos aqui no Palmeiras sendo campeão da Libertadores, as festas aqui não são muito diferentes do que nós vamos vivenciar no Réveillon, numa festa de Natal. Eu tenho certeza que os estádios de futebol lotados, 60 mil indivíduos no Mineirão, no público, essas já são aglomerações suficientes para promover esse tipo de dispersão do vírus. Então, esse é um olhar que a gente deve ter, sim, para essa questão. Nós estamos, a despeito dessas aglomerações todas acontecendo, num momento epidemiológico tranquilo. Eu diria que nós estamos numa lua de mel com a Covid-19, porque, a despeito de todas essas manifestações, a despeito de todas essas reuniões e aglomerações de pessoas, nós não estamos observando, até o momento, nenhum incremento nas curvas de casos. Pelo contrário, nós continuamos, de maneira robusta, diminuindo a circulação do vírus, hospitalizações, qualquer indicador que você olha, há quase dois meses nós estamos em decréscimo. O que acende alerta agora, ao meu ver, é o que a gente, é um pouco do imponderável que a gente estava conversando agora há pouco, é a Ômicron. A gente não sabe se ela vai se traduzir numa terceira onda, já em dezembro, só em março, eventualmente em fevereiro, se vai fugir do escape vacinal. Há um grau de incerteza, neste momento, em relação à Ômicron, que tem que nos deixar todos mais cautelosos. Então, você tem razão quando diz, agora, o Estado propiciar, patrocinar uma festa, uma aglomeração, eu acho equivocado nesse momento. Eu concordo com o Estado, com o município, ou com o gestor que cancelar essas festas, hoje em dia, por precaução. Nós ainda não temos informações suficientes para dizer se nós vamos enfrentar o tamanho do nosso inimigo que nós teremos pela frente. Então, é uma medida de precaução que, em alguns lugares, está sendo mais exagerada, outros estão proibindo. O Recife, hoje, falou que permite festas sem testagem particulares, até 300 pessoas. Não sei por que 300, se não 120 ou 140. Mas, de qualquer forma, assim, cada um vai estabelecendo regras, vai estabelecendo normas de funcionamento. Eu acho que o engajamento aqui é de todos. Nós precisamos ter consciência de que estamos numa fase de incerteza. Se vai ter carnaval, se vai ter réveillon, se nós poderemos nos confraternizar, isso é o tempo que vai dizer. Acho que a gente precisa prestar atenção nesses indicadores. Doutor, gostaria de passar a palavra agora para a Bruna Torlai. Doutor, boa tarde. Eu gostaria de saber como o senhor avalia, sabendo que a melhor política pública de saúde sempre é a prevenção, né? Daí o interesse da cobertura vacinal, por exemplo. Mas como o senhor avalia as campanhas, digamos, de conscientização sobre o cuidado com a imunidade de cada pessoa? Porque, justamente, quando a gente está agora diante de uma nova variante, sabemos muito pouco sobre ela. Sabemos que ela se transmite muito, mas não sabemos ainda qual é o grau de letalidade. Talvez o único mecanismo que as pessoas tenham para se proteger é cuidar da própria imunidade. E a gente sabe que os hábitos das pessoas não vão muito nessa direção. Como o senhor avalia, em termos de política pública, as campanhas nesse sentido, que chamam a atenção da população para o cuidado com a sua própria imunidade? Obrigado pela pergunta. Pergunta ótima, porque traz para a luz aí de algo que a gente poderia fazer mais, né? E realmente há uma deficiência do poder público no incentivo, não estou dizendo federal, estadual, municipal, de todo o poder público, de promover lazer, de promover espaços onde se possa praticar atividades físicas. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa crise muito grande, um desemprego muito grande, onde falta comida. A insegurança alimentar atinge quase um quarto da nossa população, que não sabe se vai ter o que comer de noite. Então, falar de imunidade, falar de manter uma vida saudável, hábito saudável, para boa parte da nossa população, que às vezes não tem nenhuma nutrição adequada para falar em resposta imune, que é muito dependente de uma alimentação saudável. Nós, sim, concordo plenamente com a tua posição, mas nós estamos longe de ter condições de oferecer algo menor para a população de uma maneira geral. É muito fácil para a gente, na classe média, alta, faça yoga, medite, coma uma alimentação saudável, procure produtos orgânicos, caminhe, quando, na verdade, muitas vezes a gente está falando, está elitizando uma discussão que não atinge parte significativa da nossa população. Mas, no princípio, ou na teoria, você está completamente certa, as políticas públicas devem envolver, sim, melhorias de aspectos de qualidade de vida, mas começando por todos esses aspectos mínimos de vivência em sociedade. Nos microfones da Jovem Pan, o infectologista Dr. Renato Gifuri. Renato, obrigado pela participação aqui no Top of the Hour. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a todos, um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana.